Nós fazemos, o meu carro tem que ser melhor que o teu, o meu plasma é melhor que o teu, o teu é melhor que... A nossa sociedade é uma sociedade de consumo. E quando temos consumo, temos competição. E quando temos competição, tu não queres perder. E aqui vive-se o dia-a-dia. É o dia-a-dia e vive-se daquilo que se pesca, daquilo que se caça. No fundo, vive-se com uma forma completamente diferente. Não há televisão, ou seja, logo à partida não tens o desejo do consumo. Tens problemas que são graves de saúde. Por exemplo, eu tive malária aqui na Amazónia e foi difícil poder me curar, não é? Complicado. Mas tens uma vida saudável. A Carol dizia uma coisa gira há pouco tempo. A Carol é tua esposa. A Carol é minha esposa. Ela é indígena também, não desta tribo, mas outra tribo de jaus do Peru. E ela dizia uma coisa lindíssima. Sabes, vocês, quando vão ao médico, este é um xamã que morreu, que era um dos xamãs mais importantes da Amazónia. E ela dizia-me, bem, vocês vão ao médico, é-vos diagnosticado um câncer. A partir desse dia, vocês estão a morrer. Estão mortos completamente. Na Amazónia isso não acontece. No dia que vais ao médico, morrestes dois dias depois. Portanto, não há esse sofrimento psicológico. Até tem a sua lógica. Eu vejo isto que até com o meu pai, que ele foi diagnosticado um câncer há pouco tempo, e o meu pai não é a mesma pessoa, que era uma pessoa que viajava comigo. O meu pai ia comigo de vez em quando à Roménia. Fui lá às Vegas, não sei quantas vezes. Acabou. Acabou completamente. Passou a ser outra pessoa. Percebes porquê? Porque o programa está condicionado. Estas pessoas na Amazónia não, é um hospital militar, só tens consulta quando tens, e a partir daí, as pessoas, quando têm uma doença, pá, é já mesmo quase terminal. Bom, falar dos Estados Unidos, obviamente, um país que tu conheces também. Sim, D. Jersey, muitos portugueses, bons pastelinhos de nata. Exatamente. Eu ia dizer exatamente um país onde tu conheces perfeitamente a nossa comunidade, passaste por lá, passaste por outros lados dos Estados Unidos. Sim. Só para, antes de atender a nossa chamada, que vem curiosamente dos Estados Unidos, quantos países é que já visitaste? 177. Quantos te faltam de visitar? 26. 26 países. E fico com 203, que são todos os países que estão, portanto, que a ONU reconhece como país. Inclusive, outros países que a ONU não reconhece, mas hoje lá estive. O caso, por exemplo, da Palestina, que ainda não é reconhecida, Somalilândia também não é reconhecida, mas já estive nesses países. Faltam 26, mais um ano e nove meses, ou seja, dia 11, do 11, do ano 11, eu terminarei o mundo na Islândia. E porquê a Islândia? Já agora vou-te dizer, porque casei na Islândia, no Peru, uma pequena aldeia de indígenas, e acho que uma das melhores coisas que tive na minha vida foi o meu filho, o Ângel, que também foi feito na Amazónia. Portanto, acabar na Islândia é quase como lhes oferecer à minha família, que são um grande pilar da minha vida, porque não é fácil estares oito meses fora, seis meses fora por ano. Exatamente. É difícil. E aí, é mais uma questão para daqui a pouco, como é que a família vê, neste caso a tua esposa e o teu filhote, como é que vêem esta ausência do pai? Para já atender a Ondina, que nos vê dos Estados Unidos. Boa noite, Ondina. Boa noite ou boa tarde? Boa tarde. Boa tarde, e é boa tarde ainda, exatamente. E ainda é boa tarde. Que horas é que são aí, já agora? São cinco e meia. Cinco e meia, pronto, exatamente, é esta a diferença de cinco horas ainda. É verdade. Pois não conheço o seu convidado hoje. Exatamente, nem sempre é possível conhecer, mas é um exemplo, de quem tem uma máquina fotográfica e percorre este mundo inteiro. Diga, diga, Ondina. Portanto, era só para entrar no programa. Para nos cumprimentar e fez muito bem. E gosto de ver, não o vejo todos os dias, porque trabalho. Pois é, quando pode. E quando chego do trabalho já é tarde, mas hoje, como fiquei em casa, estou a ver e estou a gostar de ver. Estou a ver realmente. É uma verdade o que o senhor disse. Nós, em Portugal, tentamos sempre ajudar o próximo. Aqui os americanos são muito frios, não dão a mão a ninguém, mas é a realidade. Exato. Nós aprendemos a falar inglês, eles não aprendem a falar português. Nem sabem. Exato. Também não podemos generalizar, não é? Porque há sempre uma ou outra pessoa simpática em qualquer canto do mundo. Isso é uma verdade. Mas, de uma forma geral, e aí sim reconhecemos, isto é olhar para o nosso umbigo nacional, que somos muito mais hospitaleiros e muito mais, enfim, acolhedores do que propriamente, enfim, outras... Outras nacionalidades. Outras nacionalidades, não é? Claro, é verdade. Outras... Outras verdas, não é muito longe daqui. Não, é pertinho. É pertinho. Um beijinho muito grande, Ondine. Obrigada. Muito obrigado. Tudo bom para você. As felicidades para si, as maiores felicidades para si, e muito obrigado por este telefonema. Ok. Sejam à vontade, podem continuar a ligar, Ondine, a nossa primeira tela espectadora, a ligar-nos dos Estados Unidos. Nuno, isto de pedir-te, enfim, vamos vendo umas imagens, vamos vendo umas fotos, isto é quase que mostrar uma espécie do teu roteiro de vida, ou seja, a tua vida está toda ali. Não é? É, fotografia para mim significa, desde os 16 anos, 17, comecei a fotografar no Arca, então tenho todo o tipo de fotografia consoante à altura que estava a fotografar. O Arca é uma escola? É, é uma escola. Tenho os meus 18 anos, que era a minha reverência, que andava pelas Índias, que andava por Katmandus, pelo Nepal. Isto é o meu filho, o Ângelo, que já tem a sua máquina fotográfica e viajou comigo para Marrocos. Fizemos 3 mil quilómetros em três dias, ele e sempre impecável. O Ângelo é este, bebê, que é uma delícia. Genial. Com oito anos, é uma delícia. Um ar ali, uma cultura indígena e, por outro lado, muito acidental. Isto é Somália, isto é Somália, isto é muito complicado. Fala-nos lá como é que é a tua experiência na Somália. Falta, olha, 19 horas neste bus. Que é um país complicadíssimo. Já viste o que é 19 horas neste bus, empacotado. E com as estradas que eles têm. Meu Deus, aqui está um making of como se fotografa as pessoas. Eu cheguei da Somália ontem, porque os nossos telestradores... Chegaste da Somália ontem, exatamente. Esta é a minha indígena, que é assim, outside, outside, completamente. Parabéns. É, é alto. Parabéns pela esposa que tens. É isto que está aqui. É que não há mesmo no comment. Porque é mesmo... Isto é natural de tudo. Já lá, vamos à Somália. Mas agora que estamos a ver as imagens da Carol, a tua mulher... E do Ângelo. E do Ângelo. Como é que a conheceste? Em que contexto é que a conheceste a tua esposa? Olha, eu quando... Eu, quando estava em Madagascar, vivi em Madagascar em 96, creio, em 96. Isto é na Sérvia, na guerra. É muito interessante. Tudo destruído atrás e a senhora a ler o seu livro tranquilamente. Essa imagem é fabulosa. É verdade. Mas estava a dizer-te, em Madagascar, apanha malária falsípega. Malária falsípega para que as pessoas tenham... Desculpa, tenho que dizer que isto é na prisão na Colômbia. Vive lá 25 dias na prisão na Colômbia. São tantas fotos. Isto é uma coisa... Não, isto era uma semana a conversar. Isto é uma coisa. É que estás numa prisão na Colômbia a dar aulas durante 25 dias. Não te passa pela cabeça o que é aquilo. Mas já até tens de escolher o lugar da parede. Conto número um. Porque só estás com homens. E ao estás com homens, só estás com o lado da parede. Podes ser surpresas. Mas acontecem essas coisas. Eu ouvi no Natal... Conversa de sala e estamos a falar... Não, mas é. No Natal eu ouvi homens a gemer. Eu passei lá o Natal. Passei lá o fim do ano e os meus anos. Sabes o que é estar num Natal dentro de uma prisão? Não queres saber, porque é uma loucura incrível. E os homens convivem com mulheres. Por exemplo, na sala, na cela há sempre uma mulher que é que limpa. Percebes? É incrível, é incrível. E na colômbia... As regras. As regras, depois os clãs, depois os clãs. Há sempre dois, três clãs. Percebes? Eu tive sorte que num dos meus alunos era lá o chefe de um clã, não é? Pá, todo... E davas formação então na própria prisão? Sim, ofereci-me o Natal, para lhes poder dar alguma coisa. Então, eles queriam fazer um catálogo sobre a prisão, para Bogotá. E eu disse, não, quem vai fazer o catálogo são os vossos alunos, os vossos presidiários, os detidos, os reclusos. Ah, é, mas eles sabem, vão saber. Então andei ali, andei ali, andei ali. Bem, isto acabou com louvores, tiraram-me seis meses de pena, etc, etc, etc. E fizeram eles o catálogo, percebes? Mas viver lá era difícil, não era coisa fácil, sabes? Esta é uma das tribos que eu gosto mais, são os Zimba. Os tribos Zimba do Opuvo da Namíbia. Isto é, vivi com eles, isto é dentro da casa deles. Isto é uma experiência incrível. É aquele povo que é coberto de barro, não é? Exatamente, são todos amarelos. Olhem-me para isto, isto é das imagens que eu mais gosto. Pá, viver com esta tribo, estar com eles, ela presenciar-me o filho a beber o leite, isto é uma coisa, isto é, sabes? E como é que eles reagiam à tua presença? Olha, lembro-me que esta senhora... Lembro-me que esta senhora me fez assim, no meio daquilo tudo. Ma, pá, tá, mua, mua, mua. Vinha perceber depois que era eu com ela, olha, eu com ela. Eu com ela, queria estar comigo, percebes? A ma, pá, tá, mua, mua, mua. Queria estar comigo, percebes? É pá, coisas que é inexplicável. Voltando à malária, porque é uma história muito gira. Exatamente, estávamos a falar como tu conheceste a Carol, a tua mulher. Eu apanhei a malária falsípe, porque aqui é malária cerebral, não é malária intestinal. Então, 42 de febre, tornaram para Portugal, tive que ir para a África do Sul, todo entubado e soro e estava a ver que dava torto aquilo. Entretanto, corei-me e disse, bem, depois de Madagascar, vou-me embora, porque aqui, pá, malária, não quero. Cheguei a Portugal, faço a mochilinha e digo, bem, na malária, quando estava com aquelas febres altíssimas, levei assim com um filme, que é um filme, uma mulher índia, um filho índio e um livro. É pá, levei com aquilo assim, zau. É a minha filosofia budista, que tem quase 20 anos, pá, estou um bocadinho preparado, por vezes trabalho a nível de meditação, e pronto, levei com aquele filme, levei com aquele filme, vim para Portugal, vou para a Amazônia, disse a minha família, vou para a Amazônia. Quando fui para a Amazônia, é óbvio que tinha cá no programa, o livro, a mulher, então comecei pelo livro. Uma piroga, andei por ali dois anos de piroga, para baixo, para cima. Há um dia, cá há um festival de música boi-bombá, que é tipo as nossas marchas, que se disputam entre duas tribos, que é o rei-bombá, o vermelho e o azul. É pá, eu estou lá a fotografar e vejo, assim, numa bancadazinha, assim, de madeira, uma cara, que eu digo, é aquela menina.